Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Fagner Sandes e nós estamos aqui a iniciar o nosso módulo gabaritando o direito do trabalho, questões FCC. A minha pretensão é de que nós possamos esgotar o máximo de questões possíveis, verificando as alternativas corretas e incorretas e fundamentando exatamente cada uma delas, apresentando para você os dispositivos legais, as súmulas do TST e as orientações jurisprudenciais pertinentes a cada tema que venhamos a abordar. Então é um curso extremamente objetivo, é claro que para que nós tenhamos um êxito na prova, é necessário que você tenha uma dedicação a essas questões quando nós estivermos corrigindo as mesmas. Digo dedicação em que sentido? Que preste muita atenção, fique bem atento para vislumbrar comigo eventuais pegadinhas, a fim de que o examinador não possa testar o seu intelecto e você obviamente escorregar numa possível casca de banana, entre aspas. Então a nossa ideia sempre é te preparar o melhor possível a fim de que você possa fazer um bom exame e assim conseguir o teu objetivo, que é passar numa prova, na prova do concurso público e ser bem classificado a fim de que seja nomeado e empossado. Então a nossa ideia agora, dentro do nosso módulo, que é o direito gabaritando direito do trabalho, questões FCC, ele vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte nós teremos 20 questões, a segunda também 20 questões e a última 10 questões. Então são três blocos, primeira parte 20 questões, segunda parte 20 questões e a terceira parte 10 questões, totalizando portanto 50 questões na nossa disciplina direito do trabalho. Pois bem, isso serve para você quando pegar o material, verificar, vai estar exatamente detalhado, gabaritando o direito do trabalho, questões FCC, primeira parte. Tanto o slide quanto o material em PDF, ele vai estar disponível para você. Ressaltando que o material em PDF, ele vai vir com o gabarito comentado, com a legislação, com as súmulas e orientações jurisprudenciais aplicáveis naquele caso. Então é só você perceber que a cada questão que eu venha a corrigir, eu vou apresentar para você os fundamentos, mas aqui a gente não vai ficar escrevendo as súmulas, as ojotas e os artigos. Isso vai ter no seu material em PDF. É só para você me acompanhar, literalmente, dentro da nossa programação. Ok? Sejam bem-vindos então ao módulo sucesso para todos nós. Vamos à primeira questão, que está aí na sua tela para você me acompanhar. Questão extraída da prova do TRT da 11ª região aplicada no ano de 2012, técnico-judiciário, área administrativa. A questão versa sobre o empregado. Diz aí, são requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho. Letra A. Pessoalidade do empregado, subordinação jurídica do empregado e exclusividade na prestação dos serviços. Letra B. Exclusividade na prestação dos serviços, eventualidade do trabalho, pessoalidade do empregador. Letra C. Eventualidade do trabalho, trabalho, alteridade e onerosidade. Letra D. Onerosidade, não eventualidade do trabalho, pessoalidade do empregado. E letra E. Alteridade, habitualidade e impessoalidade do empregado. Bom, vamos analisar com cautela essa questão. Primeiro, nós temos que ter o nosso amparo para definir efetivamente a figura do empregado. E onde eu vou buscar essa solução, Fagner? No artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT vai dizer, considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Veja bem, o salário é tratado como onerosidade, é a contraprestação. A dependência significa subordinação jurídica. Pessoa física, jamais pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica não tem possibilidade de ser empregado. E a não eventualidade está relacionada à habitualidade, a continuidade na prestação do serviço, o que não significa que eu tenha que prestar serviço todos os dias, o dia inteiro, a toda evidência. Então, com essas informações preliminares, nós podemos adentrar agora nas nossas alternativas. Primeira observação que eu vou fazer dentro das nossas alternativas. Você não leu no artigo 3º da CLT a pessoalidade? Pois é, Fagner, aqui não consta. Então, gente, o que acontece? A pessoalidade é um requisito essencial porque o contrato de trabalho é intuito-persona com relação à figura do empregado. Quer dizer isso, que eu contrato aquele trabalhador para que ele possa prestar serviços para outrem, que é a alteridade. Muito bem, só que não está expresso no artigo 3º da CLT. Não. Por isso que boa doutrina vai dizer que a pessoalidade é extraída do artigo 2º, ao dizer que o empregado, ele, na verdade, vai ter o seu serviço sendo dirigido pelo empregador, porque lá no artigo 2º diz, direção, dirigir a prestação pessoal do serviço. Então, na verdade, nós podemos combinar o artigo 3º com o artigo 2º da CLT e dizer que a pessoalidade também é um requisito essencial. Visto isso, passemos às alternativas. Vamos ver a letra A, pessoal. Olha aqui. São requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho. Pessoalidade do empregado? Ok. Subordinação jurídica do empregado? Ok. Exclusividade na prestação de serviços? Foi essa possibilidade aqui, vista na parte final, a exclusividade na prestação dos serviços, que atrapalhou a nossa alternativa. Por quê? Na verdade, não há essa exigência legal de exclusividade na prestação dos serviços. Pense, por exemplo, no professor. O professor pode ter vários contratos de trabalho e, obviamente, prestando serviço para instituições diferentes, sem que isso desconfigure a relação de emprego. Então, a exclusividade não faz parte. Alternativa, portanto, errada. Vamos ver a B. Exclusividade na prestação dos serviços? Já matamos, né? Já vimos que a letra B está errada por incluir a exclusividade. Vimos que não consta esse requisito. Mas, em sequência, eventualidade do trabalho. Opa! Se o trabalhador, ele presta serviço com eventualidade, não é empregado. Aí é trabalhador eventual. Não é regido, portanto, pela CLT, já que a CLT aplica seus empregados urbanos. E o outro aspecto? Pessoalidade do empregador. Claro que não. Não há essa exigência de pessoalidade do empregador. Ademais, no momento oportuno, nós vamos falar em sucessão de empregadores. De antemão já é bom que você vá dando uma lida no artigo 10 e no artigo 448 da CLT. Vamos à letra C. Olha lá. Eventualidade do trabalho, alteridade e onerosidade. O que nós estamos vendo de errado aqui? A eventualidade do trabalho. Não pode ser eventual, correto? Além disso, alteridade e onerosidade. Alteridade, eu disse. Ele é contratado para prestar serviços para outrem. E onerosidade? A contraprestação. Vamos ver a D. Onerosidade, não eventualidade do trabalho e pessoalidade do empregado. Opa! Me parece que essa é a correta. Até que se prove o contrário, vamos ficar com essa alternativa. A letra D, com base nos fundamentos já exposados. Vamos ver a E. A letra E vai dizer. Alteridade, habitualidade e impessoalidade do empregado. Bom, quebramos aqui essa alternativa em razão da impessoalidade do empregado. Então, meus amigos, o nosso gabarito, sem dúvida, é a letra D de dado, com fulcro no artigo 3º da CLT. Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção.